Música Ela estava observando a gente o tempo todo Ah, não me diga! Eu tenho culpa se vocês são otários, não tava vendo? Bando de animal do caralho Pô, tamo desde o começo pegando e falando que tem o capeta aí na casa E vocês não vê, não é o... Ah, não vê comentário, é youtuber bosta mesmo, viu mano? Eu acho que eu vou atender, mano Galera, eu acho que eu vou atender, mano A última vez que o Bruno atendeu, deu ruim Mas eu já atendi e deu de boa, mano Deu, deu de boa, vai Confira em mim, eu vou atender Alô, sete dias Mano, pelo que tá falando O que? Mano, falou um bagulho, de verdade O que que falou? É certo, é certo O que que falou? Não, vem, vem comigo Ué, falou um bagulho e você não fala? Desgraça É sério, é sério, é sério De verdade, mano Vocês podem achar que é mentira Vocês podem achar que é mentira Mas algo me falou Algo me falou Pra vir aqui nessa cômoda Do quarto E abrir gaveta Só isso Ah, tô fora Mano, não vai dar Não vai dar, mano Eu não vou conseguir, véi Eu não vou conseguir, chat Eu não vou conseguir De verdade mesmo Mas a voz da roupa aí tem Ah, é uma chave, tá suave O que é isso? É uma chave É uma chave, mano É uma chave Isso aqui é salmo Salmo pequenininho É uma bíblia, é isso? É um salmo de bosto É uma bíblia muito antiga, ó Ai, caralho Eu tô com porra Tomar no cu, cacete Ô, mano Ô, assim não volta, velho Não, assim não dá, mano Caralho Vem do nada Vem do nada Esses efeitos sonoros do cacete Ô, Lucas Porra, Lucas É uma bíblia, é isso? É um salmo de bosto É uma bíblia muito antiga, ó Vocês me pegaram num dia que eu tô com medo, mano Bem-vindos a mais um Caçador de Renda Eu sou o Renato Garcia E essa é uma série de terror É você, né, Lucas? O Lucas, pra quem não... Isso aqui depois vai no canal de cortes Aí, ó Pode falar oi, YouTube Tá ligado? Fala oi, YouTube Aí, vai pro canal de cortes Isso aí É você, né, Lucas? Desgraçado do caralho Aí, ó O Lucas é o editor do Renato Ele que faz essas bostas Meu canal de YouTube Hoje voltamos na lenda da herdeira Onde várias coisas estão acontecendo nessa lenda Eu tô voltando aqui, mano Porque tá todo mundo me pedindo Volta, volta na lenda da herdeira Vocês parecem gostar dessa... Aí, ó Fala oi, YouTube Aí eu vou mostrar aqui pra todo mundo Porque depois isso aqui vai abrir Vai aparecer no... No YouTube Aí vocês vão se ver lá, ó Ó, isso aqui são vocês, ó Oi, YouTube Oi, YouTube Não, tem que colocar no chat ao vivo Pronto Chega! Chega! Para, para, para Chega! Para! Tchau! Mas realmente eu tô voltando Porque eu achei muito interessante Ah, é muito interessante Na primeira noite que a gente veio aqui É... Aconteceu uma aparição na janela Olha aí, ó Dá a salva de soltar o cheio Pra ficar com duas? Duas? Boloso! E eu vou ficar com o quê? Ah, vem comigo Sério? Olha lá, olha lá, olha lá O capê tá lá na janela Mano E aí, mano Eu voltei aqui pra analisar o que aconteceu E na segunda vez O telefone tocou Olha aí É impossível esse telefone Tô tocando bem Não é cheio aqui Será que eu atendo ou não? Não, acho que não Vamos ver aqui Ah, atende aí Vai que é ela Mano, você é louco Ih, você vai te convidar a puxar Vamos de pato Mano, vamos ver aqui Não toca nisso E outra, viado Não, peraí Não Filme aqui Não toca nisso Não, sério Olha aqui Ó a tomada do telefone Do telefone, viado Não, não, não Viado do céu Eu quero sair daqui agora, Renato E o pior de tudo que eu atendi, mano E a terceira vez, mano Além do telefone Televisão ligou E o telefone tocou Olha aí, ó E aqui a sala com televisor e tudo, tá ligado? Tem sofá Tem... Rádio Rádio Tem tudo, mano É, e ele só não viu a mão A casa tá muito inteira Quem saiu correndo? Olha lá, olha lá, olha lá A porra da mãozona aqui Rádio, dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala, Guido Bom dia, Aruan Bom dia Olha lá a porra da mão Aqui só correndo as preces ou... Eita porra, viado Como assim? Pra caralho O que é isso? Tem energia aqui? Tem, tem, tem Ó a mão ali fora também A TV ligou, mano Pera aí, segura aqui pra mim A TV não tem fio, viado A TV não tem fio Pega o bagulho aí Vou dar a tocha aqui Liga o canal Não, não, pera aí Eu tô falando que o bagulho é de verdade Que viado Não, pera, não, não Pera aí Ó Verdade Pera aí, pera, pera Eu já atendi Uma vez Só que, mano Eu fiquei estranho uns dias Não vou mentir Ó, vamos entrar no consenso, mano Vamos tirar um pouco pra ver quem vai atender Não, não vou atender não, mano Pode ficar tranquilo Que eu assumo esse B.O Eu assumo esse B.O Não, Bruno Alô Mentira E virou o capeta Tá louco, Bruno Abaixa a arma, cara Abaixa aí, Bruno Vai, velho, tá louco? Bruno Abaixa aí, bota essa arma no chão, mano Airsoft, viado Vai fazer o que com essa porra? Ah, sabe, Bruno Vai, fratada Tá ficando louco, mano Larga o ar Larga o ar Vai, tenta Tenta pra você ver Mas é engraçado, né Quando que é pra bater nos amigos Você bate, né Agora, quando é o fantasma Você corre, hein Tinha que ir assim também Pra cima do fantasma Deitar ele na porrada Tá ficando louco, mano E hoje, mano E hoje, mano A gente vai estar retornando pela quarta vez Dessa vez Eu falei que eu ia trazer um bato Vocês mesmo assim não estão entendendo, né Que essa porra não é pra voltar Talhão de gente Então consegui o Léo Boa Voltei Consegui o Renan Tô aqui Tras das câmeras Consegui a Dani O Bruno e o Boto Né, mano Felizmente É, felizmente Eles não pôde vir Porque Eu vou até Vou até dar um Beleza Porque eles estão agora na balada Hã? E não está aqui É verdade Mas tá bom Eu queria estar na balada Mas o Boto O Boto é Olha O Boto Goda um auge O Boto ele me chamou Mas eu falei que ia vir aqui hoje Então enfim Mano Você já sabe o que fazer, né galera Brincadeiras à parte Estamos aqui com bastante gente hoje Hoje a gente vai explorar a casa mais uma vez Mano Já falei a história mil vezes Mas Ah não Você vai ter que falar de novo Que era um casal Que estava indo tudo mal Fizeram pacto com o capeta Tinha duração Acho que de dois, três anos Tudo deu certo Nesses três anos Depois o capeta Começou a arrancar tudo Tirou tudo Enquanto isso A filha foi lá pra puta Que pariu lá das Europas Eu acho Morreu o pai Morreu a mãe Aí sobrou Sobrou a menina Voltou pro Brasil Assumiu a casa E sumiu É isso Só um resumo Aí morava uma família empresária Fizeram pacto Fizeram pacto Né mano Bagulho ruim lá E fizeram muito, muita grana Por três anos Perderam tudo Eles tinham uma filha também E aí eles acabaram voltando pra essa casinha A mãe Aí no caso a mulher morreu E depois o homem também morreu Morreu num acidente de moto E dizem que a moto Que ele morreu Mano Tá até hoje no local do acidente Ninguém arrancou de lá Só que a gente tá procurando Incessantemente A gente tá falando toda hora Que a moto tá lá no local do acidente Né Cadê esse acidente então Vamos lá ver A moto dele onde tá A gente tá procurando notícias antigas E a gente tá Já achou alguns indícios De onde a moto dele pode estar E a gente vai encontrar Ó arruma esse broche aí Tá caído E aí mano A filha dele que tava na Europa É herdeira Por isso que a lenda é herdeira Ela veio pra cá Aconteceu várias coisas Veio exorcista pra essa casa Mano Um monte de bagulho Porque ela disse que esse bagulho Tava louco aí E aí mano Essa mulher desapareceu E a gente crê Que as aparições Que a gente pega na câmera É dela É da filha do casal Que fez o pai Beleza hein Só que nem eu falo As histórias são todas As histórias é meio Controversas Então pode ser que às vezes Foi a filha que foi o pai Nós não sabe mano Sei que a gente vai entrar hoje Quer agradecer muito aí mano Ah o Léo que deixou a balada Então pera aí Deixa eu entender uma coisa Se meu pai fizer um pacto Com o Demo Eu vou me ferrar nisso? Hã? Sim Por que sim? O pacto foi com o meu pai Não foi comigo carai Nada de lado hoje Não fez igual o Bruno e o Boto Hoje eu vim Mano Ele que assume esse CBO Eu não tenho nada a ver com isso não Imagina que eles agora Estão tomando uma caipirinha mano Ai mano Que bom Agradecer ao Renan É dano né Tipo Eles não saem muito Eles são bem focados no trabalho Né Então é isso O importante A gente vir O importante é dar uma licença Ah é Resolver a lenda Ô como é que é Eu peguei hein Eu Então é isso O importante é a gente vir Mano o importante é dar uma licença Ah é Resolver a lenda Exatamente Resolver a lenda Vai É não pode Ele que inventou essa regra Porque não é possível Vamos acender uma Tem que cantar com esses cotonete aí flamejante Cês tá ligado né Ai ai Cê deu uma Agora a lanterna A partir de agora a lanterna É proibida Então deixa com o pai mano Vem comigo Isaac S 18 deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Só pós de luz natural A gente não pode usar lanterna nem nada E eu não quero testar Não sou doido pra testar né Então bora mano Caralho Todos aqui já vieram nessa casa né Todo mundo né Foi a primeira vez Tá Mano Vou começar a arrumar intriga agora nesse negócio Eu tenho quase certeza agora que o Jota tá pagando o Ariel Pra pegar e falar sobre o mundo Fala Tiki Então tem que deixar o like aí agora Senão o Kid Bengala vai te pegar Ezequiel Robert deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala Ezequiel Caio Lula não tem o quinto dedo KKKK Mano aqui é uma das partes mais sinistras Uma pia Uma pia Uma máquina e um banheiro A casa com certeza que é a parte de entrada Meu Deus do céu Mudou muita coisa não Mudou muita coisa Agora Tiraram o papel higiênico lá do lixo Mano Toda hora muda as coisas Eu sempre peço licença né galera Tem alguém aí? Tem Ô Dá licença Pode entrar Tife Menezes deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala Tife O Aruan mal sai de casa Quanto mais saber atirar Agora eu sei atirar também E outra coisa Outra coisa Um álibi meu Quando essa putaria aí do container tava funcionando A Sportage não tava aqui em casa E aí? Como é que eu ia fazer essa putaria? Oi Oi Cacete Oi Dá licença Tô entrando Uber Ah tá Porque eu sou chefão E eu vou andar de Uber então Oi O que? Melhor o pé Como é que eu não consigo ver? Fala mais rápido Eu não tô ouvindo vocês não Vocês estão sussurrando Usou outro carro E minha mãe não trabalha Mano parece? Não prestar mais atenção Eu tô travado de medo Mano nem Não tem nada nessa porra desacomoda aí Ô Renato Não sei porque que você vai aí Meu dólar deu dinheiro um real Fala Aruan sou feio e pobre Como faço pra namorar a Mia Califa? Todo dia à noite Lá pras duas da madrugada Você entra em www.xvidros Não sei Aí mano Já tô puto com esse pessoal aí do container Mano essa casa juro Galera dá muito medo É uma casa com uma energia E a Amarok tá bom Muito forte Uma energia muito perversa mesmo Uma energia louca velho O Jota tá pagando propina agora mano Eu vou fazer uma parada que eu queria fazer tempo ó Iluminei pra mim Daí Eu não sei se o Elite já fez Porra! Boa! Isso sim! Leva a câmera também Deixa eu ver 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 Dá a câmera Pega nós Pega nós Leva nós aí O que que é isso? Um porta óculos? Mano tem uns pregos Acho que tem um bagulho de óculos aqui Deixa eu ver o que tem aqui Nada? Uma carta? Não Óculos não Tem nada Tá bem preso aí o tijolo né? Tem uns fios aqui Mas a casa não tem poste Não tem poste Não tem mais nada Segura aí pra mim Ai cuidado Segura aí pra mim Segura aí Fala Rua! Comprou uma marota? Comprei Comprei Segura aí Segura aí Segura aí Para com isso Tá maluco? Oi? Peraí Tô ouvindo barulho Oi? Adults o Big Boss Deu dinheiro um real O chefão do container Sou eu Tô dormindo no quarto De hospedes do Aruan E o Aruan alugou a Amarok Tá bom Então tá bom Oi Oi pro cacete Tô ouvindo barulho Ai meu Deus Não vai dar certo isso aqui não Já tô avisando De novo Que isso véi? Não é possível Vocês não tinham visto né pessoalmente É mano Isso aqui não dá ver Érica deu dinheiro um real Aruan no Insta do Henrique Aparece a Amarok Peraí mano Aparece a Amarok no Insta do Henrique? Cara Mano Tipo assim É da hora É Mas tipo Ver a Dani Apontando uma arma Pra TV Isso aqui não dá A TV vai matar ela Não Iota Peraí Vem aqui A Dani vai matar o espírito da TV Ó Pega aqui Vem aqui Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ó Olha aqui Cadê a mão ali atrás Agora não tem a mão? Não tem filme Que? Que louco Que? 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 Fala Aruan O Bruno quis atirar no Renato Pequeu o Fantasma Falou que ele pegou a irmã dele Normal Peraí Isso aqui merece Mulecada Isso aqui merece Cadê? É mano Isso aqui merece Aqui Memes Memes Dani Matando a TV Não Iota Peraí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pega aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ó Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Quinto filho do Boto deu dinheiro um real Fala aqui Fala aqui Cadê uma energia que está aqui com nós Mano Não tem eles a casa Cadê a janela? Não tem Cadê? Mão? Não aparece mais a mão ali atrás? Mais nada? A casa não tem energia, né? Aquelas energias tipo carregadas Ah não, não é possível aí Vem aqui Vem aqui Vem aqui Só uma coisa Caramba É um espírito É um espírito Sei lá Oi Oi, o que que é isso? Oi O que que eu faço agora? Mano, olha isso Pra vocês verem Não, eu não quero ver porra nenhuma não Aqui não É mentira, velho Não, posso ver? Pode, pode Peraí Que isso? Que isso? O rádio? Tem alguém gringando Peraí, silêncio É o rádio Mano, que porra é essa? Peraí, olha isso Tá com essa porra no chão, filho Tá maluco Peraí Nossa, nossa Ô, que casa do caralho, hein, mano? Caralho Que que? Mano, o rádio tá ligado também Um monte de gente gritando Um monte de gente gritando Parece um monte de alma Seu no inferno, sei lá Por favor Vai de saca Mano 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 Que? Tem fio Não tem fio Não tem nada E esse aqui? Peraí, liga outra tocha Essa tocha de saca, mano Pelo amor de Deus, mano Peraí Não, filho Vai embora dessa porra aí Que mano é ligar a tocha o caralho Vem táxi Peraí 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 Segurei pra mim Ô, Léo Oi Peraí, vai Cuidado com essa tocha Só Caralho, viado Vem aqui Tô com medo, mano Dessa casa Depois que eu vi a mão ali Na janelinha Tá ligado, mano Tá me dando um funiquito Já aqui Eu não tô querendo mais Se chama essa porra Dá, dá Dá um bagulho aí Vamos sério mesmo E essa porra na janela Caralho É um lençol que tá ali com uma mão E aí, na Bahia Atende, atende, atende Tá ligando ali atrás, ó Eu não vou atender não Eu jogava essa porra Lá na janela Sai daí, Léo Sai daí, Léo S.L.V. Aruam Poderia ler meu livro E dar um feedback Livro? Que livro? É madeira, Léo Ele não olha, meu Deus Dá, Léo Dá, 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 Léo Eu tô vendo Mano, como que tá Não, vocês não tão vendo porra nenhuma Vocês não tão vendo o capeta ali atrás? Calma Como? É espírita, mano Caralho Eu acho que eu vou atender, mano Quinto filho do Boto Deu dinheiro, um real Fala Se o meu pai e o Boto Pegaram uma carona em um Supra Não tem dois JZ No mundo que faça o carro andar Não aguenta Mano, na moral mesmo No máximo, máximo mesmo Essa porra aí deve ser Cobrança da Vivo Atinda, claro Tá ligado? Os caras tão falando que tem conta Tem débito na conta Galera, eu acho que eu vou atender, mano A última vez que o Bruno atendeu Deu ruim Mas eu já atendi E deu de boa, mano A porra lá, mano Eu já atendi uma vez Tá vendo o que a pessoa fala, velho Ô, ô, tá indo embora Tá indo embora, o capeta O capeta tá indo embora Galera, a última vez que o Bruno atendeu Deu, deu ruim E algo que eu tava falando pra atender De verdade mesmo O que que vocês acham? Acho que não Eu não atenderia, não Eu tô curioso, mano Mas você já atendeu Faz o que você quiser Eu não atenderia Então confia em mim Eu vou atender Alô Mano, pega o que tá falando Tá falando o quê? O quê? Peraí Tá muito baixo Vem Vem Isso Sai daqui Falou Mano, falou um bagulho De verdade É sério, é sério Não, vem, vem comigo Caralho, eu tô na série do João Caetano Vem que no caminho eu te falo Tá ligado? Não conversa mais É sério É sério, é sério, é sério Não, é sério, é sério Mano, eu vi um bagulho Eu vi um bagulho no telefone Você não vai entrar aí não, né? Você não vai entrar aí não, né? Vai dar certo essa porra não Vai dar certo essa porra não Já avisei Vai dar certo essa merda não, mano Desgraça do caralho De série da porra Acabou botando esses efeitos sonoros aí do capiroto De verdade, mano Vocês podem achar que é mentira Vocês podem achar que é mentira Mas algo me falou Algo me falou Pra vir aqui nessa cômoda Do quarto E abrir a gaveta Só isso De verdade mesmo Foi bem, bem devagar Ele falou Cômoda, gaveta, abra Tipo Esse negócio muito velho Mano, isso aqui Eu não sei se é uma bíblia, mano É uma bíblia Rapaz Vixe Cuidado com quem não É? Não, não sei Não sei Abre as gavetas Não, abre você Vai daí Mas a voz dá uma Aí, ó, bonita O que é isso? Chave É uma chave, mano É uma chave Isso aqui é salmo Salmo pequenininho É uma bíblia, é isso? É um salmo de bolsa É uma bíblia muito antiga, ó Nossa, olha Cheio de terra Ai Ai, caralho Ai, meu Deus Desculpa Ilumina aqui, né É uma bíblia mesmo? Mano, pega essas coisas Leva lá pra fora Depois vocês ficam Nesse piquenique Do caralho aí dentro Parece que é salmo de bolsa Mas tem que ver É, ó, Corinthians, ó Corinthians? Ih, tem uma chave, mano Caralho É uma chave Não, sério, mano Eu vou falar o que eu ouvi Não, eu tô morrendo de medo Eu também Não, eu vou falar o que eu ouvi Tipo, eu atendi E tipo, era igual o rádio Só que tipo assim É, abra Tipo, gaveta no quarto Aí falou Ô, caralho, tá assustando aí também? Nome, mano Um nome feminino Mas tipo, muito Não dá pra ouvir Ah, um bagulho estranho, mano Acho que era o nome dela, né? Muito antigo Duas opções E essa chave é o que? Mano, eu acho que o elite tinha que levar Ah, tá Duas opções Ou vai embora Ou vocês ficam aí e vai se matar Não, o que? Um bagulho compacto Não se mexe Mas, mano, é uma bíblia e uma chave Essa chave deve ver o que? Eu tenho que entender Se você passar no meio de um pacto No qual você não foi chamado Isso pode acabar com a sua vida Isso aí é verdade Que a Dani tá falando Eu voto pra, ó Se vocês quiserem A gente vota até pra não começar Não assistir mais essa merda Por quê? Não entra no meio do pacto Porque senão você vai fazer parte do pacto Não foi chamado Eles fizeram isso Olha, eu vou deixar aqui Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou deixar aqui do jeito que eu achei É a minha coisa, mano E vocês do Elite Vai decidir se vai vir pegar isso não Mano, é uma chave Pode abrir alguma coisa Eu acho que deve abrir alguma coisa Ô, cacete! O quê? Não, 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 não Sai, 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 não Ó É isso, é isso É isso Ai, fude deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Ó, ai, fudeiro Eu voto em Uaruã Virar caçador Cacá, 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 cacá Gabe Treppe deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos Fala, Gabe! É o Big Fone É o Big Fone, né? Fiquei sabendo que o BBB não tá tendo audiência Tiveram que contratar o Renato Uma voz de mulher Uma voz O quê? Não vai voltar mais aqui Eu acho que ele tinha que voltar a pegar aquela chave Deve ter alguma coisa na propriedade, mano Não vai lá, vem, vai lá E você quer mexer com isso? É pacto Pacto não Se mexe Ó Tô arrepiado, mano Vocês viram mesmo? Tô arrepiado, meu Pô, liga essa porra dessa luz aí, mano Para com esse cotonete aí flamejante do caralho Ia falar comigo de novo, mano Ah, não Se ele for entrar aí Eu vou terminar o vídeo, mano Tô falando sério Não vai dar não Se ele entrar aí Eu não vou, não, mano Tá tocando? Eu não sei se tá tocando Tá tocando sim Tá tocando? Parou Oi Oi? Essa porra dessa luz azul lá no fundo Não tá tocando o telefone, não Esqueceram o celular lá atrás? É, galera É, vambora Galera Eu vou deixar pro Elite decidir Se vai voltar aqui ou não Pra pegar aquela chave Tocou de novo Tá chamando a gente Tipo, sei lá, pra uma coisa ruim da galera Vamos voltar embora Vamos embora Pera aí, deixa eu ver Não, não, não Só deixa eu ver Porra, se vê com os olhos Não se vê indo, cacete Você tá tocando? Nossa, isso é medroso, mano Você vai e volta Ah, pode crer É a sombra da TV Gabi Simal deu dinheiros BRLR 2 dólares e 20 centavos É a TV que tá ligada Aruan, essa lenda ia ser sensacional KKK Não, não Para, mano Se você tá aqui, liga pra mim Fala aí, fudeiro O que é aquilo atrás de você, Aruan? Nossa, se Deus quiser É a minha cama toda bagunçada Se você Sabe uma coisa que tipo assim Eu já venho percebendo Não é de hoje Eles pegaram uma chave aqui, né Uma chave Será que mostra aqui nessa Nessa lenda Nessa filmagem da lenda Porque exatamente aqui Tem uma chave na parede Será que tipo assim Tem alguma coisa a ver Ou a gente tá Viajando demais na batatinha Tá ligado? Ou eu tô ficando louco Ou qual que tá sendo a parada aqui? Qual que é Qual que é o esquema disso aqui? Tem alguma coisa a ver Com essa chave aqui? Ou O capeta desenhou com carvão? Não É 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 Então não liga não Não liga Nós saem Vamos embora A metade já até acabou Vai acabar a sua Um fogo Só pode entrar com fogo Toda hora que ele te chama Parece que é como se fosse pra prender você E jogar fogo na casa Mano Não tem que entrar aí Sem entrar aí de novo Vai tomar no... Tá tocando de novo Então deixa tocar Vai entrar nessa casa Vai acabar esse fogo E tá fodido Eu já era Mas não tem mais fogo Vamos embora então? Vamos embora Acabou o fogo Chave do coração da morena Eu acho que o Elite Tinha que resolver isso amanhã Mano Elite Foda-se Taca pro Elite Vai pegar a chave Que é pra destrancar alguma coisa E às vezes salvar ela Mano Ela tá pedindo ajuda Dani Eu quero que ela se foda Coitada dela Então que cada um que resolva os teus problemas Se a vida dos pais também Se o seu pai tivesse feito Eu chamaria um padre Então chama Ixi não Começou com um padre exorcista Aí o bagulho vai ficar louco Começa desse... Não começa não, molecada Vamos manter Então chama Que caralho Tá porra viado Abriu a porta mesmo galera A coisa tá acesa ainda Vambora A TV tá ligada 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 Que pariu Então vambora 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 Que que é essa parte em branco aqui Que não existia A TV tá ligada A TV tá ligada A TV tá ligada Transcrição e Legendas Pedro Negri